Música Bem-vindos a mais um Chapé do Presto E no programa de hoje vamos a mais um encadernado do Renascimento DC Dessa vez, Asa Noturna O principal, ou pelo menos o primeiro parceiro do Batman Com Aventura Solo, que ele já tem bastante tempo, desde os anos 80 E aqui a gente tem compilado as edições 1 a 4 do Nightwing Nightwing Rebirth e Nightwing 7 a 8 Por causa dos números 5 e 6 Eles foram publicados na mensal do Batman Detective Comics Que eu já falei aqui num vídeo anterior Que foi sobre A Noite dos Homens Monstro Acho que foi esse o nome da saga Um primeiro crossover do Rebirth Bem, a revista tem os roteiros do Tim Saley A equipe principal, o Javier Fernandes e o Chris Sotomayor Na arte e nas cores Mas tem outros artistas aqui O Ian Paquete e o Nathan Ferber Ferber Eu não consigo pronunciar Podem me zoar Que vai fazer a edição do Rebirth Então é um desenho bem diferente Sim, eu gostei até mais da edição Rebirth Pelo menos a questão da arte Do que da série mensal Mas a série mensal, a questão dos roteiros Ela é bem legal E a arte também, ela não atrapalha Ela é uma boa arte Só questão de preferência mesmo Bem, como todo mundo sabe O Batman é um dos principais personagens da DC É inquestionável que ele é um dos principais personagens da DC Ele consegue ter as melhores histórias Da editora Até porque tem o maior número de histórias já publicadas Dentro da família Batman Vários personagens foram criados E em geral eles são bem únicos O Asa Noturna é um deles A gente tem diversos Robins Mas cada um tem características próprias Que conseguem torná-los independente do morcego Que é o grande provedor de tudo Dentre eles, como eu disse O Asa Noturna é um dos principais É o primeiro parceiro mirim Já desde os anos 50 Desde os anos 40 E que nos anos 80 ele resolveu Pegar uma identidade Uma outra identidade Que é a identidade de Asa Noturna É divertido, é engraçado Que o Batman, o Bruce Wayne Ele sempre foi completamente soturno e tal E o Dick Grayson Ele já passou por diversos problemas Nos anos 52 ele quase foi morto Perdeu a identidade Virou espião Mas ainda assim Ele sempre manteve um certo otimismo É um dos mais otimistas Dos parceiros do Batman E para expressar até esse otimismo E para expressar até esse otimismo Por uma humanidade melhor Lutar pelo bem maior Ele pegou essa identidade de Asa Noturna Ainda nos anos 80 Que é inspirado Numa das maiores inspirações do universo DC Que é o Superman Essa história de como ele escolheu o nome Asa Noturna E meio que de forma jocosa Está bem no início das primeiras páginas do Rebirth Onde tem a apresentação do personagem Por ele mesmo Com essas caixas de texto Como se ele estivesse conversando com o leitor Mais para frente Na edição Rebirth Ela vai significar Esse reposicionamento Depois que o Dick Grayson Perdeu Quase morreu Perdeu a identidade dele Ele se transformou num personagem Num espião Trabalhando por uma agência Chamada Espiral E teve várias aventuras Eu cheguei a fazer um vídeo Sobre o final do arco O final dessa Dessa fase do personagem Que foi um pouco antes do Renascimento E aqui Ele está retomando a identidade de Asa Noturna Dando adeus Para Espiral Mas fazendo uma despedida Personagem a personagem Desde os Do principal parceiro dele Que era o Tigre Esqueceu É Tigre alguma coisa Que é esse cara de turbante O novo O novo Chefe Da Espiral A gente tem uma despedida De uma das treinadoras Que era a Helena Bertinelli Que agora Ela vai voltar a ser A caçadora Uma identidade Que ela tinha Que a Helena tinha Antes do Flashpoint No pós A crise das infinitas terras Mas que Foi tomada Por uma outra personagem Durante os Novos 52 E outros E outros Personagens Até que Mas O que consiste a história Atual Do Asa Noturna Bem Agora ele não é mais espião Ele retomou a identidade De A identidade secreta dele Mas ele vai continuar Sendo um agente duplo Dessa vez Com a Corte das Corujas A Corte das Corujas Fez um jogo Mais ou menos De colocar uma bomba Dentro da cabeça do Damien O filho do Bruce Wayne E Pra Forçar o Asa Noturna A trabalhar pra eles O Asa Noturna Conseguiu tirar a bomba Da cabeça do Damien Mas Resolveu entrar Na Corte das Corujas Pra espionar de dentro Então ele tá fazendo Esse jogo De agente duplo Mais uma vez Antes era na espiral Agora É na Corte das Corujas Então acho que Ela Ela promete uma Uma série Bem interessante É uma série Continua sendo Uma série de espionagem Com um teor Mais super heróico E Com o Dick Grayson Esbanjando Todo esse Otimismo E divertimento Que ele sempre Sempre teve Nos Estados Unidos Essa série É uma série mensal Então acredito que No Brasil vai demorar um pouco Pra vir o segundo encadernado Espero que venha até o final do ano Porque Ela termina de uma forma Bem legal O O desenvolvimento Da Narrativo Tá bem Tá bem divertido Só pra falar Desenhos são bem Bem interessantes Como eu disse Eu gostei mais do Rebirth Mas a série mensal Também tem desenhos Bem Bem legais A narrativa Grafica é muito boa O roteiro Do Tim Selle É divertido Então acho que é uma série Que vale a pena acompanhar Principalmente pra quem gosta Do personagem Bem Pra não ficar contando spoilers Não enrolar demais Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me falem o que vocês acham Do Asa Noturna Comentem aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau